E aí galera, beleza? Estou dando pra vocês em mais um react, um react dito pelo João Vitor Ele pediu aí, na verdade ele pediu 3 raps de uma vez só nos comentários Eu vou tentar trazer os 3 hoje aí no canal, beleza? Começando com esse primeiro que ele pediu que foi o rap do Omni Dyke Aí do canal do MH Rap, beleza? Começar com esse reação desse vídeo aqui, né? Que é, vamos ler aqui o título, né? Do vídeo, rap do Omni Dyke, Kuroko no Basket, MH Rap, Production, Vendetta Beats, beleza? Obviamente o anime foda aí, quem não assistiu assista, beleza? Vamos ver então o rap aí do MH Rap Que eu não conheço esse canal ainda de rap, velho Eu já ouvi falar, mas eu nunca peguei pra ouvir um rap dele Então vamos ver agora aí minhas conclusões, obviamente Deve ser bom, né? Já dei meu like, já escrevi, mas provavelmente eu vou acompanhar, beleza? Vamos ver aqui então, pula aí V for Vendetta Beats Production A Omni, eu sou a Omni Me encara na quadra, vai tentar me parar Se o ancho é acessório, acabo com você A Omni, eu sou a Omni Te espero na zona, você vai pra lona Ainda espera alguém que possa me entender Fera sem jaula, domina a arte do basquete A Omni Dyke é a potência que a derrota desconhece Sempre testado, confrontado, mas nunca puderam me vencer Esmago todo um time, entre na frente pra ver Tu no contra-ataque, defesa, mostra o destaque A exageração de milagres, será que pode entreter? O jogo fica sem graça, brincando, ninguém me para Todos que tentaram peitar, virão o que posso fazer Agora percebo medo, olhares de desespero E cheguei a conclusão, só quem me derrota sou eu Meu brilho, capacidade, meu giro, velocidade Instinto arremessando, três pontos você perdeu Talento raro, nato meu artefato Habilidoso, prodígio, veloz, incompreensível, incomparável Sou rápido como um raio, mas não deixo rastro Sou o bolt das quadras, só que duas vezes mais rápido Preciso controlar o movimento, momento perfeito pra arremessar Conhecimento destreza e desde pequeno ensinar os adultos jogar Aquele que entra na quadra e nunca sai derrotado Se tratando de basquete, eu não tenho adversário Mas quem na morte vê na torte da vibra, caga me respira e para de invejar A caixa e pra que vou te olhar de baixo, se perante a mim você quer se curvar Entra na zona e ganho sozinho, tenta me peitar e vai passar vergonha Cada jogada que faço, milagre aos olhos de quem me acompanha Nossa, o speed flow dele é muito louco Isso é só pra perdedores É meu rival do outro lado da quadra Pela sua oficina, eu devo ser um show de horrores Percebo suas dores Na quadra sou seu problema Meu ego, minha arrogância É um monstro fera na arena Seu medo vira respeito Se torna admiração Até que se tenta copiar passos de um campeão Acima do topo é o lugar onde me encontro Comigo é vitória certa Não importa o confronto Caçado nunca encontrado Indecifrável na partida Inimigo fica perdido Eu faço a bola criar vida Em cada jogada eu dou meu sangue Em cada detalhe eu me sacrifico Ser o melhor requer sabedoria E nesse detalhe no jogo eu levito Aomine, eu sou aomine Me encara na quadra, vem tenta, me para Sua chassezera, acabo com você Aomine, eu sou aomine Te espero na zona, você vai pra lona Ainda espera alguém que possa me deter Aomine, eu sou aomine Me encara na quadra, vem tenta, me para Sua chassezera, acabo com você Aomine, eu sou aomine Te espero na zona, você vai pra lona Ainda espera alguém que possa me deter o cara já acabou mas é tão bom assim que eu nem vou já passou muito rápido é bom que tem de falar desse aqui mano muito foda mano é mega rap mano tem um speed flow muito foda velho caraca cantar rápido bem para caramba achei da hora velho eu não conheci o na verdade eu já ouvi falar no canal dele só que eu nunca tinha entrado para ver os réps dele cara e porra é caramba tem que acompanhar o canal dele mano é mega rap e manda muito bem nos répsis speed flow dele foi ele mandou umas frases muito louca também do domine ali mano foi uma hora duas vezes mais rápido que o bolt está os vogues muito louco quando foi da hora velho ficou muito bom em mano mas é isso espero que vocês tenham curtida e essa reação é desse vídeo aqui do do mh rap do rap do homem da equipe beleza se você curtiu deixa seu like aí compartilha as redes sociais se você é novo aí se inscreve ativa no sininho pra você ver as próximas reações beleza e é nóis valeu e até o próximo react fui no sininho não 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 Obrigado.